Trazer o para quem? Para perto do verbo. Ah, eu comprei este celular para você. Ah, eu comprei este celular para Susan. Eu comprei este celular para dar de presente. Quais são os pronomes? Vamos colocar aí, Rafinha. Tem o for me, tem o for you. Ah, você falou que o you não entra. Mas aqui o you, esse you aqui é o único que é igual. Ele é parecido, mas não é o mesmo pronome. Olha só o me ali. Em vez de I, quando vem depois do verbo, é pronome objeto. Para quem? Por isso que tem o for aqui. Eu já coloquei o for aqui já para ilustrar. Para quem? Para mim. O que é o you? Para você? Ou para tu? Eu uso assim muito pouco tu no Brasil, mas metade do Brasil usa tu. Para tu, para ti, né? Depois tem o para ela. Ah, é o for her. Aqui vai ser o quê? Qualquer nome de mulher. Eu coloquei aqui bet, só como exemplo. For Beth. Tem um M aqui, ó. É him. Him. Ou qualquer nome de homem. For John. For Uncle Beto. For my teacher. Sei lá. For Larry. For Mark. For John. Que nem está aqui e tal. Depois tem o neutro, que é o for it. Neutro. Depois tem os for us, da vida. E depois o for them, que é o para nós e o para eles. Localizar isso aqui na janela mental de vocês? Veja bem. Então, eu tenho a frase lá. I bought this present for you. Essa frase está absolutamente correta. Ficou bem claro, gente? Essa frase está absolutamente correta. Tem vários professores. Eu não me incluo neles, tá? Mas tem vários colegas meus. Que deixam usar sempre esse for you, for him, for her, for Beth, for João, for Setembrino, for Alzeofredo, for Mary Lenny. Por quê? Porque é igual ao português. Então, fica mais próximo da língua portuguesa. Isso é uma técnica, né? As pessoas associam. Isso fica legal. Porém, a gente tem que parar para pensar um pouquinho, gente, que a maioria da população do mundo não é de origem latina. Nós somos apenas um terço. Então, todos nós que falamos inglês como língua latina, é interessante usar isso daqui para deixar parecido com o português e morreu ali, porque a frase está certa. O próprio nativo também usa isso aqui, porém, pessoas que não são de origem latina, alemão, russo, japonês, árabe, principalmente oriental, não têm esse raciocínio, não têm... Para eles não é lógico, para eles não têm essa sequência mental. Então, eles já aprendem dessa forma que eu vou ensinar para vocês hoje. Eu vou colocar uma frase aqui que arregaça brasileiro. Por favor, Rafael, coloca aí a nossa primeira frase. Give a monkey a gun. Vocês estão vendo essa frase aqui? Eu tirei o sujeito aqui, sabe? Que pode ser I don't give, mas eu peguei só do verbo para frente, tá? Você não vai dar um macaco para a arma. Gun é arma, né? Você não vai dar um macaco para a arma. Você vai dar uma arma para o macaco. Olha onde é que vem aqui o gun. Vem depois. Aqui a frase, se eu for colocar o for, seria assim. Give a gun for a monkey. Essa frase aqui está mais parecida com a linha mental do latim. Give a gun. Eu vou dar o quê? Objeto direto. Eu vou dar o quê? Objeto direto. Certo? Give a monkey. Give a gun. Agora, por que que aqui é to? Vocês devem estar me perguntando. Por isso que eu deixei amarelito aqui. Por quê? Porque o para é o for. For you, for John, for him. Só que alguns verbos, a regência verbal é o outro para. Que é aquele para de locomotion. Quem dá, sai daqui, sai da minha mão, vai para o outro cara. Isso aqui indica que esse verbo é de locomotion. Dar uma arma para o macaco. To a monkey. Então, vocês percebem o quê? Que eu tenho dois elementos aqui. Presta atenção. Eu tenho dar o quê? Uma arma. Objeto direto. Agora, quem dá, dá alguma coisa para alguém. Agora vem o objeto indireto. Porque esse verbo aqui, ele é transitivo direto e indireto. Ele tem dois complementos. Quando acontecer isso, do teu verbo ter dois complementos. Ou aquela forma facilitadora que eu ensino meus alunos. Quando você tiver o para quem. Aqui que vem a mágica. Quando o teu verbo tiver duas informações. Quem dá, dá alguma coisa para alguém. Eu pego o para quem e trago o para cá. Só que observa que perde a preposição. Por isso que aqui fica a monkey. Aqui, teoricamente, teria uma preposição. Concordam comigo? Dar para um macaco uma arma. Mas quando eu uso essa técnica anglo-saxônica. A preposição desaparece. Essa que é a mágica da coisa. Essa que é a mágica da coisa. Vamos ver mais um exemplo? Vamos. I bought this present for John. Está vendo aqui? Observa como eu tenho aqui dois elementos. Eu comprei. Comprei o quê? Primeiro vem o quê? O presente. Agora eu tenho o segundo complemento. O outro objeto. Para quem? Para o John. Ah, então eu tenho aí o para o John. Agora eu vou aplicar essa técnica. Primeira coisa. Só a minha preposição. A preposição desaparece. John não pode ter artigo porque é nome próprio. Então eu pego o John. Vamos lá, Rafa. E trago ele para cá. Olha onde eu coloco o bot. Olha aqui. Está vendo aqui? Onde eu coloco o John? Perto do bot. Então, o objeto indireto vem primeiro. Essa que é a brincadeira. Que eu peguei o para o João e trouxe o para quem foi dado, para quem foi comprado, perto do verbo. Esse que é o pulo do gato. Esse que é o truque. Isso que você melhora um pouco o teu inglês. Não tem problema nenhum falar essa frase como está a primeira aqui. I bought this present for John. Não tem problema. O nativo fala isso. Geralmente se aprende assim. Mas fica mais interessante. Fica um pouco mais interessante. Você fica mais próximo um pouco do jeito mais interessante. Pro nativo. O I bought John. That's present. Legal, né? É só ter dois elementos. É o que foi e o para quem foi. Você quer vir estudar inglês comigo ao vivo? Então eu abro o curso sempre em fevereiro e agosto. Então janeiro e julho você entra no site. Que está aqui na tua tela. E faça a sua inscrição. Escolha o teu melhor horário. E venha aprender a falar inglês ao vivo comigo. Agora, você não tem tempo? Você não pode se comprometer com o horário? Não tem problema. Você pode participar da plataforma do English Express. É, o link está aqui. E você pode estudar sozinho. Com todos os meus segredos. Você estuda no conforto do seu lar. Venha!